E aí, gatinhas! Olha só quem que veio gravar comigo! Gente, vocês lembram da Nanda? A gente gravou um vídeo no começo do meu canal, foi o primeiro vídeo que bombou aqui no canal, que foi o tag Melhores Amigas. E teve muita gente que conheceu o meu canal por causa desse vídeo. Então, como muita gente pede pra gente voltar e gravar vários vídeos, e a gente só grava desafio, né? É. O que a gente vai gravar hoje? Você sabe que eu só venho aqui pra gravar de novo desafio. Qual o desafio que a gente vai gravar hoje, então? É o seu S. Desafio seu S com o durex na cara. Então, antes da gente começar o desafio, desce a telinha aqui e se inscreve no canal, se você não é incrível. Ó, achou fofinho? Se inscreve no canal, porque isso aqui tem muitos aqui nos vídeos, hein? A Jenny é... É uma fotinha do canal. Vai, fala-se as regras, então. Seu S é assim, alguém fala uma palavra e a outra pessoa tem que falar uma palavra parecida com essa palavra que a última pessoa falou. O mesmo tema. O mesmo tema. Só que não pode começar nem com o C, nem com o S. Quem fala a palavra começa com o C ou com o S, perde, no caso é o durex. Tô com muito medo. Porque ela é moldosa. Sou nada. Posso começar, então? Pode, vai. Maquiagem. Blush. Bochecha. Rosa. Batom. Vermelho. Flor. Pétala. Espinho. Verde. Detox. Não pode pensar muito. Detox. Suco detox. Suco detox, mas daí eu não vou falar o suco, vou falar o detox, ué. Gengibre. Limão. Varante. Hortelã. Eu ia falar couve. Chá. Cadê eu ia? Merda. Olha lá, gente, depois vai grudar todo o meu cabelo. Vou. Na chapinha dela. Seu puta, você me foca. Não, vai, é assim que se brinca e você não sabe brincar. Vai ver isso no final. Não, é assim. Vai ficar com o brinche inteiro. Então, vou fazer outra coisa pior. Não. Posso fazer, então? Não. O que eu faço, então? Não sei. Põe essa. Ai, meu amor. Vai dar pra ver todos os teus. Cabeia de tunales. Eu tô comendo. Então, põe pro lado aqui. Eu que posso. Eu que escolho o lugar de ficar. Põe na minha garganta. Então, velho. Eu vou pôr de lado, assim, ó. Que nojo, tá babado. Isso me sufocou. Ai, gente, olha isso. Viram um pouquinho da Índia. Olha aqui, você viu que eu tô durece na minha. Vai. Vai, vai. Olha isso aqui. Tatuagem. Tinta. Pintura. Traço. Lápis. Ponta. Maconha. Folha. Mato. Planta. Verde. Tá vendo? Limão. De novo. Maranja. Sem pensar. Tem que falar. Tá pensando muito, não vai dar. Não, já perdeu. 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 Já era. Não, já era. Não, Fernanda. Eu não falei. Ai, fica atenção. Não, perda. Você vai me deixar nervosa. Eu tô sem ar. Mas tem que ser assim. Você fica pensando. Você nunca mais vai. Tá bom, vou falar. Não, agora já foi. Foda que eu tô começando a escorrer. Porque eu tenho alergia a gato. Ai, eu vou ficar com o nariz escorrendo. Já, já a gente vai ver o meu dedo escorrendo. Vem aqui. Velho, eu não tô enxergando. E nem esperando. Eu começo, então. Relógio. Hora. Bijuteria. O que bijuteria tem a ver com hora? Ah, não. Eu pensei no relógio. Nossa, velho. Nossa, perdeu. Já era. Que que a gente perdeu em um ano? Eu sou muito ilusada. Como é que eu vou falar? Falou? Não, eu vou falar assim. Eu que vou falar agora. Eu vou soltar isso aqui. Ô, tá doendo aqui, velho. Gato. Tá ch... Ai, você caiu na minha merdilha. Porque eu sabia que você ia falar isso. Bota. Ih, coisa que eu vou cortar. Você não tem dente? Corta aqui que você... Olha aí. Já chegou a metade dela. Qual é que eu vou cortar isso no teu dente? Olha a situação que ela deixa eu durer. Olha aqui. Eu preciso do meu dente pra cortar o durer. Vamos pegar uma tesoura. Que dente? Tem que ser no teu, então. Olha a boca. Eu rechordei a cola. Cadavava. Olha a vaca. Olha essa situação. Eu tô chorando já. Aqui, ó. Calma aí. Posso ir? Pode. Foto. Fotografia. É a mesma coisa. Câmera. Ih! Ah, não. Eu não gosto dessas coisas. Eu não sei brincar. Tá vendo? Você viu? F*** com o gato. Eu te f*** em foto. Você sabia o que eu ia falar? Câmera. Eu acho que eu olhei a câmera ali. Posso ir, então? Pode. Roupa. Vestido. Blusa. Safa. Você não viu? Eu não sei. Eu tentei não falar camisa, mas não sei como. Camisa, calça, também dá o reto a tudo. Saia. E agora? Ai! Ah, não tô legal. A hora vai ser legal. É a cara do carreira. Então vai. Vai. Novela. Televisão. Filme. DVD. Videocassete. Fita. Isolante. Fedreiro. Tijolo. Tinta. Pintor. Mano, eu ia falar pinto, mas... Pincel. Rolo. Ah... É... Mano. Não. Que seguro rolo. Ai, galera. Nada a ver. Lógico que tem. Não que segura o rolo. Não sei lá. Então tudo eu vou falar. Dedos e mãos que tudo. Segura tudo. Ai, não tem nada ali com rolo. O que você vai falar ali com rolo? Vassoura. De rolo? Não. Tudo a ver. Rolo? É. Vassoura? Rolo, rolo. O que que tem? Tudo tem de rolo de lava. Por que você tá soltando do raio aqui? Porque tá babando aqui. Tá soltando. Então rolo de laio. Perdeu. Já é. Tato. Eu não tô aspirando. Eu não tampo o outro. É o meu zóio, velho. Ô, tá doendo? Fernanda, eu errei uma hora. A Laura só não foi. O que que é isso, velho? Olha aqui. Você tá... Aqui tá ruim. Pera aí. Não. Mostra ali. Ai, que tá... Tô doendo. Tô doendo. Olha, dá um... Depois eu dou um close nisso aí. Ô, meus cílios. Tô doendo, né? Eu começo. Vai. Decoração. Casa. Isso. Eu já tava... O que? Eu tava com o que que eu ia fazer assim? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, você tá dando as voltas. Olha, eu consegui. Oi. Olha o cabelo, não é que tá... Eu não... Olha aqui. Tudo aberto e reganhado, a pomba. A pomba. Mas pior não é que não. Música. Som. Eu ia falar cantor. Eu ia falar cantor. Ó, você sabe que você tem que deixar um buraco pra entrar, né? Você tá... Só vendo o que é isso. A gente tem que tirar uma foto assim, depois de tudo que ficou. Porque eu acho que na câmera tá muito longe, né? Não. Já tô vendo. Nossa Senhora. Minha vez, né? Calma aí, velho. Eu não tô respirando. Eu tô... Eu não tô deixando pra aqui respirar. Velho, eu não tô conseguindo respirar, de verdade. Calma aí, deixa eu só reganhar aqui. Harry Potter. Filmes. Mulher Maravilha. Super-Homa. Que isso? Você nem ia pegar, né? O quê? Porque eu falei super-homa. Não, eu já ia falar o próximo. Mas, Búcia... Nossa, eu podia ter deixado, né? Se você deixasse... Aham. Ai, meu Deus. Ai! Eu quero ver a tua tirada subir depois. Ai, eu tô vendo assim. Três, bota! Tá bom, tem que censurar o seu, né? Se não, o YouTube tirou a gente do ar. Eu vou ter que censurar. Ai, pizza. Tomate. Gerinjela. Pepino. Ficles. McDonald's. Gordura. Barriga. Gorda. Baleia. Mar. Peixe. Tubarão. Tubaroa. O quê? Você falou tubarão? Então, eu falava tubarão. Não existe. Claro que existe. Vamos pesquisar aqui que eu vou pesquisar. Tubarão. Gabriel, mas eu já falei tubarão. É a mesma coisa. Então. Então, eu vou ter que falar uma coisa. Se eu falar uma caca, se eu falar uma caca. Tubaroa. Ah, não. Nada a ver. Tubaroa. Eu não tô achando que... Não existe, menina. Tubarão fêmea. Não, assim. Não existe. Não, nada a ver. Eu não tô achando que eu... Eu te escuto. Eu até tenho que estar brincando. Olha a situação, gente. Vamos cavar? Vamos botar os pontos? Não. A gente para o vídeo, vê quanto que deu e a gente volta. Então vai. Vamos ver quanto que deu, porque eu não sei. Wanda, peraí. Vamos chegar perto da câmera? Então, tá muito longe. Olha aqui, Wanda. Wanda, ninguém riu. Não sabia que eu tava feia. Não, velho. Eu ganhei de feiura. Fernanda, certeza que você ganhou. Olha aqui, velho. Dá um zoom aqui depois. Antes, você vai ver que você vai fazer umas coisas. Não, Fernanda. Olha aqui, velho. Eu tô parecendo aqueles monstros de filme de terror. Gostou daquele Fred Groove? Então, a marca fica lindinha assim, ó. É, então. Olha aqui, só aquilo que tá sendo vez que mexe. Tô toda lavada. Se eu ganhar por aqui. Vamos contar os pontos. A gente contou os pontos e, como sempre, o que aconteceu? Eu ganhei. 6 a 5. Eu ganhei. Se a gente tivesse continuado, eu poderia ter empatado ou virado jogo, querida. Você quis falar. Tá, Fernanda ganhou. Tá, Fernanda ganhou. Gente, então, se vocês gostaram, clica no gostei, se inscreve, segue a gente lá no Instagram, que a Fernanda quer ser famosa. Então, ela quer seguidores. Nada a ver. Ai, que mentira. Minha velha é que é blogueirinha, tá, gente? Ó, então. Sou figurante, só. O que vocês acham de comentar aqui outros vídeos pra gente gravar? Porque, né, próxima vez que ela vier aqui, a gente grava. A gente precisa de ideias, entendeu? Eu gosto de vídeos de desafio, que é esse que eu gosto de brincar, entendeu? Mas, legal. Ó, já te sei. Smooth Challenge, que é aquele de misturar um monte de coisa do bebê. Eu tenho coisa de dieta. Aquele de comer comigo. É, e tem também do desafio da torta na cara. Que legal. Mas, às vezes, tem que vir um dia que meu cabelo esteja sujo. É, eu lavei o cabelo ontem e eu não ia sujar hoje. Eu tenho que vir o cabelo escorrendo o óleo. Aí eu faço. Então, se inscreve aí pra vocês não perderem esses vídeos, beleza? Então, um beijo. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.